Escola, lugar de história. Este foi o tema da 8ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, organizada pelo Departamento de História da Unicamp. Após disputarem cinco etapas de provas online, cerca de mil alunos e professores de escolas públicas e privadas de todo o país se reuniram na universidade para a final. O orgulho de chegar até essa fase tomava conta do ambiente estudantil e dos educadores. Nós moramos numa cidade de 45 mil habitantes, em Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. Muitos dos alunos que vêm para a final nunca haviam saído da cidade, nunca tinham andado de avião, alguns nunca tinham andado nem de escada rolante. Então eu digo que para eles o grande prêmio, além do conhecimento acumulado, é a viagem. É a oportunidade de eles estarem numa universidade que circula por dia mais gente do que temos de habitantes na nossa cidade, é uma experiência única. O penúltimo dia de evento, que finalizou com uma prova presencial para os alunos no ciclo básico 2 da Unicamp, não fugiu da temática do ensino de história e foi corrigida com bastante rigor. O nível de respostas, a gente corrige, a mesma equipe que participa das Olimpíadas, participa também da correção do vestibular da Unicamp. É nível vestibular, assim, bem colocado. Mas o que gerou um pouco de ansiedade nem foi esse detalhe, e sim a competência dos outros colegas. Vai ser uma coisa bem difícil, porque todo mundo que está aqui tem muita garra e muitas pessoas já participaram muitos anos da Olimpíada, mas eu também estou esperando uma prova que vai fazer a gente ter um pensamento muito crítico, porque foi uma coisa que eu vi em todas as etapas das Olimpíadas e eu acho que isso vai se seguir agora para essa etapa final. A Olimpíada Nacional em História bateu recorde de inscritos este ano, com a participação de mais de 40 mil alunos e professores. O Ceará foi o estado com o maior número de representantes. Proporcionalmente, se você for pensar na população de cada estado, a gente tem uma representatividade enorme do Nordeste, principalmente Ceará e Rio Grande do Norte. E depois vem São Paulo, porque tem uma população muito grande e tem muitos participantes também. E aí se distribui para os outros estados, ela de fato é uma Olimpíada Nacional, que tem a participação de vários estados. Seja em qualquer lugar do país, os professores enfrentam os mesmos desafios dentro da sala de aula. Participar da Olimpíada leva um novo fôlego tanto para o aluno quanto para o professor, e ainda permite levantar questões importantes, como as cotas universitárias e o que pode ser feito para melhorar a educação. Sem dúvida alguma, o maior desafio do ensino de história hoje é lidar com esse constrangimento da escola sem partido. Lidar com esse constrangimento ultraconservador que a gente está vivendo no país. E isso está, ainda que não seja uma lei efetiva, a gente está assistindo coisas que na prática sempre existiram, um conservadorismo em várias escolas que a gente sempre presenciou essa postura, e que de repente isso está ganhando um fôlego, ganhando um corpo e ganhando uma lei. Eu sou favorável às cotas, sou favorável às cotas raciais, sou favorável às cotas sociais, mas mais às cotas raciais, principalmente no caso da Unicamp, onde a gente ainda não tem as pessoas negras e indígenas entrando. E sou favorável às cotas porque o nosso sistema educacional atual é excludente, ele não é igualitário, ele não é paritário, e não dá mais para nós ficarmos esperando mais 100, 200 anos para os negros, para os índios, para os excluídos entrarem na universidade. Enquanto os alunos realizavam a prova, os professores acompanhavam uma palestra ministrada por Leandro Karnal, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Neste ano, a temática das videoaulas que os professores receberam ao longo da Olimpíada foi a história indígena. A escola, o sistema escolar, ele é padrão colonial, ele é uma instituição colonial, ela é uma instituição colonizadora, então a escola precisa ser descolonizada e trazer para ela, para a vivência escolar, os saberes africanos, os saberes indígenas, os saberes de povos diferentes de diferentes lugares do mundo. Então, a questão indígena, ela é evidentemente importante para a gente conhecer um pouco do nosso passado, trazer para a narrativa histórica essa experiência, essa pluralidade de experiência, mas também é um ponto importante para a gente reformular a escola, por exemplo, descolonizando-a e trazendo esses saberes para a escola também. E aí, como será que foi a premiação desses alunos, hein? Conta para a gente, Larissa. Olha, Bárbara, depois de uma prova trabalhosa, o clima por aqui é de festa. A cerimônia de encerramento da Olimpíada Nacional de História Brasileira aconteceu no mesmo dia do fim da Rio 2016. Enquanto os atletas olímpicos da história chegavam ao ginásio do tênis clube, o colorido das bandeiras tomou conta do lugar. Antes mesmo da divulgação dos resultados, os alunos e professores já estavam mais do que animados. A banda agitou o pessoal e acalmou os ânimos de quem estava ansioso pelo resultado. Aqui na premiação não tem só alunos e professores. Alguns pais vieram para prestigiar o momento. Eu acho muito interessante e muito incentivador, né? Para essa juventude. Meu filho, graças a Deus, só tem me dado alegria, né? Então, incentiva ainda mais, né? A leitura, as pesquisas, amplia muito o conhecimento. É muito expectativa, né? A menina com muita ansiedade, né? Acho que, como é a primeira vez que eles vão para uma final, é a primeira vez também que a escola consegue colocar um grupo na final, para eles cair aquele peso de fazer uma boa atuação, participar, representar a escola, né? Então, tem tudo isso. O nervosismo, a ansiedade, de saber como que é a prova, como que é esse crime que eles nunca vivenciaram, né? Isso foi muito legal. Eu acho que o que conta mais é a participação, a vivência que eles tiverem, as experiências que vão levar isso para a vida inteira. Isso é muito importante. Com o fim da apresentação, era hora de saber quais equipes das 275 classificadas levaram as medalhas de bronze, prata e ouro para a casa. Rostos tensos tomaram conta do ginásio, que explodiam de alegria a cada equipe anunciada. E a primeira medalha de bronze foi para o Estado do Espírito Santo. Olha, excelente. Esses meninos trabalharam muito. Essa Olimpíada é fascinante. Fico muito emocionado. Feliz demais. É todo o trabalho, é recompensado a receber a premiação. É emoção, tomando conta aqui, coração acelerado. É especial porque é o nosso último ano na escola, e é a primeira vez que a gente conseguiu chegar na final, já ganhei a medalha. Quando a gente fez a prova, a gente achava que a gente tinha ido bem, mas tem muitas equipes aqui, né? Ah, é, sei lá, indescritível. E também teve medalha de prata para as cariocas e para o Estado do Ceará, o maior medalhista da competição, totalizando 19 medalhas. É uma sensação emocionante, tipo, a gente começou a Olimpíada no passado com muitas dificuldades, assim como a gente também sofreu dificuldades esse ano. E a gente veio para provar que a educação está aí para isso, está aí para mostrar que a gente pode estar aqui mudando o mundo, que a gente é o futuro do mundo. E é uma emoção enorme estar aqui nessa Olimpíada, com o país todo aqui presente, e de saber que a gente está representando o nosso Estado, o nosso colégio, num momento tão importante desse. Sem palavras, a melhor sensação valeu a pena cada esforço, cada noite perdida. Muito, ele apoiou em todas as horas, de madrugada a gente chamando ele sempre lá presente. A emoção é grande, a gente vê uma Olimpíada que incentiva a pesquisa e vê os alunos se emancipando num formato diferente de educação, onde o aluno corre atrás do conhecimento junto ao professor, e não apenas de cima para baixo. Uma hierarquização que muitas vezes prejudica a compreensão dos meninos e seu crescimento. Para a gente é uma satisfação muito grande. Já o Ouro Olímpico foi para o Nordeste, que conquistou 43 medalhas com os quatro Estados que representaram a região. Muita emoção na medalha conquistada pela equipe Pernambucana, discípulas da Sofia, que vão fechar o ensino médio também com ouro nas Olimpíadas. Está todo mundo vibrando aqui, a gente estava chorando ali, achando que não ia ganhar. Mas é um sonho realizando. É indescritível, não tem como falar. Foram cinco anos tentando vir para São Paulo. A gente está no terceiro ano e é um sonho enorme, é maior que a gente. A gente vem participando desde a quarta edição e essa é a nossa primeira medalha. Muita persistência, muita dificuldade e sempre tentando fazer a Olimpíada crescer dentro do Estado. Porque esse é um momento de construção, de formação. Todo mundo que passa por aqui volta diferente. Por isso que a gente se emociona tanto, junto com os alunos. A gente está muito feliz. Os alunos que não receberam prata, ouro ou bronze, ficaram com a medalha de cristal. Uma recordação da participação na oitava edição das Olimpíadas. Com a cerimônia encerrada, malas prontas e medalha no peito, chegava a hora dos atletas olímpicos voltarem para casa. A gente está muito feliz.